Gente, aula agora sobre Etienne de Laboetti. Vocês vão ficar apaixonados por essa aula. Dá pra ver minha alegria, né? Então, o que acontece? Esse autor, ele escreveu sobre a servidão voluntária. Como assim? Alguém se sente bem em ser servo? Qual é a importância dessa condição? É importante? Temos que necessariamente servir a alguém? Vamos ver? Então, vamos lá. Os tiranos chegam ao poder através de três caminhos possíveis. São eles a eleição, a violência ou a sucessão. A eleição no caso de uma democracia, por exemplo. Como é o nosso caso, o Estado Democrático de Direito. A violência através de um golpe ou através de uma revolução ou a sucessão no caso da monarquia. Agora, por qual motivo os seres humanos obedecem? Vocês nunca se perguntaram por que será que nós obedecemos a determinadas pessoas? Por que não nos revoltamos? Por que não dizemos que não? Ou sequer construímos uma estratégia para alcançarmos a liberdade? A servidão pode ser mais prazerosa do que a liberdade. Pasmem, existem pessoas que não sentem necessidade de serem livres. Vocês podem imaginar que louco isso, a pessoa não sentir vontade de ser livre? Preferir servir? E mais, as pessoas podem ter medo da liberdade e terem resistência à autonomia, porque uma pessoa livre autônoma, ela precisa tomar decisões. E tomar decisão não é algo fácil. Você precisa ser minimamente esclarecido para decidir entre, por exemplo, seguir ou não as premissas do patriarcado. Será que todo mundo sabe o que é patriarcado? Vou explicar. Patriarcado é um modo de construção social brasileira. Essa construção social parte do princípio de que as pessoas devem se comportar de determinado modo sobre determinados assuntos. Por exemplo, para que você seja considerada uma pessoa bacana, normal, adaptada à sociedade, você precisa seguir as tradições da sociedade brasileira. Não importa se essa tradição tem algum tipo de contradição. Como, por exemplo, imagina uma família tradicional brasileira onde o homem tem, tipo, um filho com cada mulher? Pasme. Esse tipo de pessoa existe, faz parte da nossa sociedade e defende a família tradicional brasileira. Então, por que que nós olhamos para esse tipo de coisa e não fazemos nada, não falamos nada? Muitas vezes o nosso silêncio se traduz em cumplicidade. Quando nós vemos situações de machismo, racismo e homofobia, que são situações presentes na tradição da sociedade brasileira, quando nós vemos determinadas situações e não nos posicionamos e não falamos nada, nós somos cúmplices. Eu costumo dizer que não basta você não ser machista. Não é suficiente não ser racista. E não ser homofóbico também não é suficiente. Você precisa ter empatia e se posicionar, usar a sua liberdade e não se comportar como um servo, como uma pessoa que não é protagonista da vida social. Aquela pessoa que fica olhando tudo acontecer, ah, não é comigo, estão matando pessoas negras, mas eu não sou negro, então não é comigo. Estão matando homossexuais, ah, mas eu não sou homossexual, então não é comigo. Então, esse é o comportamento de uma pessoa que não usa a sua liberdade. Mas a pessoa não pode usar a liberdade para ser conivente, para ser conivente com uma situação que promove uma espécie de genocídio? Porque já que estamos comparando com a realidade brasileira, segundo o historiador Luiz Mir, o Estado brasileiro historicamente administra as desigualdades no seu território praticando genocídio étnico social. Então, a questão para você é, você vai tornar isso um hábito? Vai naturalizar e levar o seu cotidiano numa boa? Eu vou explicar melhor isso aqui, porque essa parte aqui da aula é fundamental para você enxergar quem você é na sociedade. O hábito, muitas vezes, faz com que a gente olhe para situações que não são naturais, que são socialmente construídas. No exemplo que eu dei é o patriarcado. O patriarcado é socialmente construído e ele é homofóbico, ele é machista, ele é racista. E a gente começa a achar que as coisas são assim mesmo. E já que eu citei o Luiz Mir, eu vou aproveitar para falar da Hannah Arendt também. Quando nós tornamos banal determinadas coisas que acontecem na sociedade, a gente tende a acreditar que aquilo faz parte da natureza, da espécie humana, quando na verdade não tem nada de natural. Isso é tudo construído pela sociedade e pode ser desconstruído. Então, desnaturalizar o absurdo é fundamental. Mas eu exemplifiquei pouco. Eu vou dar mais um exemplo de importância de desnaturalização. Vamos pegar o tema da violência contra o pobre. Existe o discurso de que o pobre é naturalmente violento. Por isso que tem aquela confusão toda na favela quando a polícia vai fazer operação. Gente, a violência também é socialmente construída na nossa sociedade. As pessoas são educadas para serem violentas. E quando a gente naturaliza a violência, quando a gente naturaliza o genocídio de uma parcela da sociedade, a gente está negando a possibilidade, a liberdade que a gente tem de dizer não a determinadas autoridades, a tipos de autoridades que legitimam essas práticas. Mas de nada é tão ruim que não possa piorar. A tirania compromete a cidadania. Sabe essa palavrinha aqui, cidadania? Cidadania pressupõe direitos civis, políticos e sociais. Portanto, cidadania pressupõe liberdade de expressão, direito de viver, livre manifestação religiosa, enquanto direitos civis. Direito político é o poder que nós temos de fazermos intervenções no cenário político. Poxa, mas no Rio de Janeiro, se tu for fazer uma intervenção no cenário político ou em São Paulo, você leva tiro, bala de borracha da polícia militar. É isso aí, gente. O Estado olha para o cidadão que vai reivindicar os seus direitos, ainda que seja numa manifestação pacífica. Ele olha para o cidadão como inimigo, a partir da existência de uma polícia militar. Porque o militarismo parte do princípio de que a pessoa vai lidar com o inimigo. Então, existir a polícia militar é um pressuposto de que o cidadão é um inimigo em potencial. Imagino a consequência disso numa manifestação. E quando eu digo direito social, são direitos presentes na Constituição Federal Brasileira. É direito à habitação, à alimentação, é direito à segurança, é direito à assistência médica hospitalar, é direito a um conjunto de coisas que são indispensáveis para a existência humana. Vocês conseguem entender que a cidadania, na sua plenitude, não existe na sociedade brasileira? Isso porque inclui também os direitos humanos. E falar em direitos humanos no Brasil gera um problema fenomenal, porque o brasileiro classifica quem é humano e quem não é. O brasileiro esquece que o Estado não pode se comportar como um ser humano e agir no calor das emoções. O Estado, ele via de regra, exige para preservar a vida e não para tirar a vida. Então, se eu, Elayna, no calor das emoções, quiser que uma pessoa morra, eu estou tendo uma reação de orientação irracional. Porque a emoção, muitas vezes, traduz sentimentos irracionais. Agora, o Estado, ele nunca pode se comportar de modo irracional, o Estado não pode matar. O Estado, ele existe para preservar a vida. Portanto, ele deve operar pela via da ressocialização, que é uma coisa que também no Brasil gera um problema muito grande, porque a sociedade brasileira não internalizou os valores da cidadania. Agora, o que é um governo tirano? O que é um governo tirano para você? É um governo que, de repente, usa a sua polícia para agredir servidores públicos em manifestação por salário? Estão sem pagamento, sem salário? Ou é, de repente, um governador que usa a sua polícia para agredir professores protestando por melhores condições de trabalho? Aí é quando a gente tem a ditadura, a tirania, diluída por dentro das instituições democráticas. Nós temos as instituições democráticas, beleza, elas estão aí. Mas a prática dos governos é tirânica. E mais, a polarização política nas relações de poder. Hoje, o Brasil é um país polarizado. O Brasil é um país polarizado entre o conservadorismo, a moral do patriarcado brasileiro, né? Essa moral meio contraditória, né? E nós temos, do outro lado, os progressistas. São pessoas liberais no campo da moral, são pessoas que estão vinculadas à ideologia social-democrata, que nem é uma ideologia socialista revolucionária. Está bem longe de ser revolucionária. Então, nós temos um problema no Brasil, uma polarização política, onde falta o debate público. Porque as pessoas não têm conhecimento, o povo não sabe o que é direito e o que é esquerdo, o povo não sabe dessas coisas. E quando vai falar alguma coisa, quando se organiza para fazer um protesto, é recebida bala de borracha das polícias militares. Então, a gente precisa fazer uma reflexão sobre que tipo de comportamento a gente tem. Porque imagina uma situação de resistência pacífica. Para que um governo perca força, basta que o povo deixe de apoiá-lo. Gente, para o governo promover uma política, segundo Luiz Mir, de genocídio contra o pobre e contra o afrodescendente, o governo tem apoio para isso. Existe gente na nossa sociedade que apoia o genocídio. Para que haja um alto índice de crimes cometidos por homofobia, por machismo, violência contra o menor, é porque existem pessoas que apoiam esse tipo de governo. Por isso que esses governos tirânicos são fortes. Enquanto houver quem defenda esse tipo de coisa, vai acontecer. Então, não adianta a gente falar que é livre quando no nosso cotidiano a gente se comporta de modo servil. A gente não questiona. A gente vai olhando como se fosse uma banda passando e a gente não tivesse nada a ver com isso. Então, essa aula é para que vocês reflitam, para que você que está me assistindo reflita sobre qual o comportamento que você tem diante de uma prática genocida do Estado brasileiro histórica. Isso está publicado no livro do Luiz Mir, Guerra Civil. Não sou eu que estou inventando, não. Então, qual o seu comportamento diante do machismo, do racismo, da homofobia? Qual é a sua fala? Qual o seu posicionamento? Você se coloca numa posição de servo diante de autoridades que inflamam esse tipo de coisa ou você reage? Porque o nosso silêncio muitas vezes se traduz em cumplicidade. Então, resumindo a aula de hoje, aprendemos com Etienne Della Boetti o problema da servidão voluntária. Vimos que a liberdade é possível, mas é possível só se nós tivermos atitude, se nós quisermos mudar a realidade. Então, se você quiser tirar uma foto do quadro, pode ficar à vontade e até a próxima aula.